O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Nery. O curso é sobre biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br Eu sou Sérgio Mourão Corrêa Lima, professor de Direito Empresarial da UFMG. Esse é o Saber Direito, curso relativo à análise jurídica da economia. Na primeira aula, nós tratamos de aspectos gerais dessa nova linha de pesquisa que envolve o direito, que envolve a economia, que trata de temas da esfera pública e da esfera privada. Na segunda aula, tratamos do mercado financeiro. O destrinchamos e falamos a respeito dos seus compartimentos e das instituições que neles atuam. Na terceira aula, falamos a respeito de regulação e fiscalização das instituições financeiras e do mercado financeiro de forma geral. Inclusive, tratamos das figuras das agências reguladoras. Na quarta e última e mais recente aula, nós tratamos do estudo de caso envolvendo o Banco Pan-Americano de modo a ilustrar tudo aquilo que foi debatido nas oportunidades anteriores. Hoje, nós trataremos da conveniência de, no projeto de código empresarial, em tramitação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, se fazer a inclusão de capítulo dedicado ao mercado financeiro. E não poderíamos tratar desse assunto sem restabelecermos aqueles três pontos deficitários ou pontos problemáticos ou pontos que deveriam merecer maior atenção do nosso legislador. Primeiro, ausência de lei, ausência de texto normativo ditado pelo Congresso Nacional acerca do mercado financeiro como um todo e, principalmente, das atividades bancárias. Já vimos que, ao invés de editar a norma prevista na redação original do artigo 192 da Constituição Federal, o nosso legislador optou por alterar o dispositivo constitucional, de modo a que toda regulação do setor bancário tem ficado exclusivamente a cargo das agências ou instituições reguladoras e fiscalizadoras. Também temos detectado, na legislação brasileira, uma falta de balizas para atuação dos entes reguladores e dos entes fiscalizadores, inclusive atribuindo responsabilidade pessoal aos seus dirigentes, o que certamente trariam maior segurança na postura daqueles que respondem por setor tão delicado que é a regulação e a fiscalização do mercado financeiro. E outra preocupação, que também não encontra previsão na nossa legislação, é a vedação, acumulação exagerada de atividades por parte dos mesmos grupos empresariais. Já falamos, há grupos que mantêm uma sociedade dedicada à atividade bancária, outra sociedade dedicada à atividade de leasing, outra sociedade, outro ente dedicado à administração de planos de previdência complementar aberto, também do mesmo grupo, sociedades distribuidoras e corretoras de valores imobiliários, seguradora, enfim, todas as atividades financeiras praticadas por diferentes sociedades dentro do mesmo grupo, sem um controle efetivo até das premissas da concorrência. Muito bem. É verdade que a legislação empresarial tem vários problemas e que precisam ser superados por meio do aprimoramento da legislação, do aprimoramento dos textos legais a respeito da matéria empresarial. Por exemplo, na parte geral do direito empresarial, o legislador não deu a devida atenção, o devido tratamento aos contratos celebrados no âmbito de shopping center, coisa tão corriqueira, tão praticada, nós não temos um tratamento específico com atenção. É verdade, há alguns dispositivos na legislação de locação, especificamente na parte de locação empresarial, mas não há um arcabouço atual próprio para os contratos de shopping center. No direito societário, o problema é ainda maior, porque o Código Civil atual transformou a sociedade limitada, que deveria ser simples em funcionamento, tranquila em compreensão, em algo complexo e de difícil utilização. Então, há muito que se modificar em termos de sociedade limitada. Também precisamos de uma atualização, até mesmo na legislação das sociedades anônimas. Não que ela precise ser modificada de forma geral, não, mas alguns pontos merecem a nossa atenção, é crescente o número de casos em que se utiliza as sociedades anônimas como tipo societário para pequenos e médios empreendimentos. Entretanto, a legislação em vigor prioriza ou se volta para as sociedades anônimas de maior porte, deixando de contemplar coisas que têm sido aportadas no direito por meio da jurisprudência. Como, por exemplo, o direito de retirada de acionistas em companhias fechadas, ou seja, sem ações em bolsa, onde o acionista não pode ficar preso na sociedade. Se ele não tem como negociar as suas ações em bolsa porque a sociedade é fechada, o caminho é a saída, até como uma solução para que a vida da sociedade não se torne um inferno. também as complexas operações de blindagem patrimonial, que muitas vezes não tem o propósito de se implementar algo lícito, que muitas vezes tem o propósito fraudulento de se lesar credores precisam ser combatidos de forma mais efetiva pela legislação, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de extensão de efeitos de quebra. Também são diversos os títulos de crédito que ficam numa zona cinzenta entre o direito cambial e o direito obrigacional porque a legislação não é muito precisa e não é muito detida a respeito. Outro ponto que merece o cuidado do nosso legislador é a questão da seção fiduciária de títulos de crédito incorporado pela lei 11.101 de 2005, nova lei de falências e de recuperações que, de certa forma, tem inviabilizado algumas recuperações no país, ao fundamento de que os bancos não se sujeitariam a esse procedimento e, o pior, no caso de falência, vão ensejar que os bancos possam pedir restituição e que recebam antes, inclusive, dos credores trabalhistas, em situação inusitada, até se comparado a outros ordenamentos jurídicos em vigor sobre a temática falimentar. Bem, todas essas modificações precisam ser pensadas, debatidas, estudadas e, se for o caso, acatadas pelas duas comissões de especialistas formadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal dedicadas à análise do projeto de código comercial ou de código empresarial como se prefere. Mas, no campo do mercado financeiro, isso ainda é mais urgente. Seja porque o legislador não tratou das matérias atinentes ao funcionamento bancário. Há temas muito importantes e que estão abarrotando o Poder Judiciário de demandas há muitos anos e que, ainda assim, não mereceram a atenção do legislador. Quais são os encargos devidos nas operações de multos celebrados entre bancos e devedores mutuários? Quais encargos podem ser acumulados ou não podem ser acumulados? Esses debates só existem porque o nosso legislador infracondicional não cuidou de trazer norma legal precisa e específica sobre o tema. Muito bem. Com o esforço de contribuir para os debates acerca do projeto de código empresarial, formamos, no âmbito da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, um grupo de trabalho para trazer a sugestão de um capítulo acerca do mercado financeiro. Esses estudos, que ainda não se concluíram, trazem, desde já, significativas contribuições como sugestão de referência à moeda escritural. Hoje, a legislação brasileira não trata da moeda escritural. Esta moeda escritural é um bem incorpóreo? Corpóreo? Se transmite por meio eletrônico? Mas não tem existência física? Enfim, é importante que se defina qual é a natureza jurídica da moeda escritural, que hoje está presente em muito maior quantidade na economia brasileira do que a moeda real, ou seja, aquela lastreada no papel ou no metal. Também não há preocupação do legislador em vedar que as instituições financeiras financiem, seja por meio de doação, seja por meio de empréstimos, campanhas políticas e eleitorais de qualquer natureza. Isto é algo extremamente relevante. Não há justificativa para que as instituições financeiras que estão, que captam recursos da população brasileira como um todo, possam financiar campanhas públicas comprometendo, às vezes, recursos que são de terceiros e que deveriam ser resguardados de diversas formas, inclusive através da operação adequada por parte do Fundo Garantidor de Crédito. Outra questão também muito interessante que já cuidamos de debater e que trazemos como sugestão é o empréstimo de recursos de maior monta a diferentes sociedades do mesmo grupo empresarial. Ou seja, recursos de elevadíssimo valor, muito dinheiro emprestando, emprestado a sociedades do mesmo grupo. Recentemente nos deparamos com discussões a respeito de instituições financeiras, e nesse caso, pior, bancos de desenvolvimento, disponibilizando recursos de elevadíssima monta a empresas com capital social ou com patrimônio mínimo, recentemente constituídas, ou seja, com pouquíssimas condições de arcar com o pagamento do empréstimo que obteve. Então, essas duas preocupações, ou seja, muito rigor no empréstimo, principalmente pelos bancos de desenvolvimento, porque aqueles recursos são, de toda sorte, públicos, e ainda muito rigor também na concessão de sucessivos empréstimos, principalmente de grande monta, a diferentes empresas do mesmo grupo empresarial. Outra sugestão que nós trazemos é a vedação a investimentos ou aquisição de participações societárias pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil e instituições privadas, com revogação expressa do artigo 2º da Lei nº 11.908, de 2009, que permitiu a essas instituições não públicas, mas com participação do Estado, a adquirir participações no Banco Votorantim, Banco do Brasil, e no Banco Pan-Americano, Caixa Par. Também, trazemos a previsão de que as orientações do Comitê da Basileia sejam incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro e, a partir de tal, tenham aplicabilidade direta, imediata e obrigatória no Brasil. Precisamos também definir os encargos e a forma de sua incidência nas diversas operações de depósito bancário e de mútuo contratado com os bancos. Ou seja, é preciso definir, por texto legislativo, ou pelo menos impor limites aos encargos e estabelecendo também critérios para a forma de incidência. Tanto aqueles que serão pagos pelos bancos aos depositantes correntistas, em virtude do contrato de depósito bancário, quanto aqueles que serão pagos pelos devedores mutuários ao banco em decorrência das operações de mútuo. Interrompemos aqui para ouvirmos a primeira pergunta dos estudantes. Meu nome é Bernardo. Minha dúvida é, o Brasil realmente precisa de um código empresarial? A pergunta é interessante, já vem merecendo redobrados e renovados debates. Há aqueles que entendem que nós não precisamos de um código empresarial, que bastaria que nós fizéssemos alterações pontuais na legislação em vigor. Na minha opinião, é muito importante que nós façamos uma renovação da legislação, de forma ampla. A ideia de um código me é bem simpática, desde que esse código cuide de trazer as inovações, de trazer as melhorias que o direito empresarial requer. Vejam só, falei aqui sobre a legislação sobre os contratos envolvidos no caso de shopping center. Falei sobre a modernização da legislação societária para incorporar instrumentos pertinentes às companhias pequenas e médias, e também o direito de retirada, no caso das sociedades anônimas fechadas. Mencionei a causa da absoluta necessidade de modificação da legislação das sociedades limitadas. Títulos de crédito, matéria falimentar, enfim, há muito que ser alterado. Então, eu acho que talvez seja o caso, já que as modificações não são tão pontuais assim, de se implementar uma modificação maior introduzindo um código empresarial. Agora, código empresarial é esse que precisa de muito debate, de muita discussão. Não há algo feito de primeira mão. Inclusive, para fins de inclusão de um capítulo, de previsão de um capítulo sobre o mercado financeiro, contemplando algumas destas questões que eu tenho, que eu venho suscitando aqui durante esta aula. A definição, retomando aqui, a definição dos encargos e da forma de incidência, tanto nos depósitos bancários quanto nos contratos de mútuo, se não estabelecendo os próprios encargos, mas também definindo os limites a eles. No caso de falência e de liquidação, o direito de restituição do depositante correntista. Isso é algo muito importante, e mais do que importante e justo. Não tem cabimento aquele que depositou os seus recursos no banco. Às vezes, pequenos poupadores ficarem privados de seus recursos em detrimento de uma série de outros credores. Ou seja, aquele dinheiro depositado na instituição financeira é do depositante. Ainda que o banco dele possa se utilizar para o empréstimo, aqueles recursos lhe pertencem. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Aquilo é contabilizado em uma conta corrente contábil em nome do depositante correntista, que recebe para sua declaração de imposto de renda os informes de rendimento. Não é o banco que declara isso como dinheiro próprio. Se o banco se apropriar desses recursos, é evidente que houve apropriação em débita. E isso, inclusive, deve constar da legislação do mercado bancário a tipificação de apropriação do dinheiro dos depositantes correntistas como apropriação em débita, apesar de que isso já se infere da próprio tipo penal descrito na legislação criminal. Então, nada mais justo do que assegurar ao depositante correntista o direito de restituição no caso de quebra do banco, no caso de sua liquidação extrajudicial. Aliás, não poderia ser diferente, porque, vejam só, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o direito de restituição de quantias aportadas pelo consorciado em grupo de consórcio, atendeu o pedido, atendeu o cabível direito de restituição. O Superior Tribunal de Justiça também já entendeu que, nos casos de previdência complementar, o recurso aportado pelo participante do plano pode lhe ser restituído e deve lhe ser restituído prontamente. Por que no depósito bancário deveria ser diferente? Imaginem, os senhores, se eu tenho um carro, levo o carro para revisão numa concessionária, a concessionária tem a sua falência decretada, eu não tenho direito de restituição do meu carro, o carro é meu, eu não posso permitir que vendam o meu carro para pagar o credor trabalhista e eu receba o final da fila. Qual é a diferença do carro para o dinheiro? É o meu dinheiro que foi depositado no banco? De minha propriedade? Nada mais lógico, nada mais sintonizado com os princípios constitucionais da propriedade e de defesa do consumidor do que permitir a restituição desses recursos. O Supremo Tribunal Federal certamente terá a oportunidade de analisar este caso à luz do princípio constitucional da propriedade e de defesa do consumidor nos diversos recursos oriundos de diferentes falências de banco distribuídos no país. Outra questão também muito importante, a disciplina do contrato de conta corrente bancária. Esse contrato de conta corrente não tem uma disciplina adequada, pertinente, precisa. Também a disciplina dos títulos e valores mobiliários que podem ser emitidos pelos bancos para captação de recursos, operações passivas. Isso tem cabido sempre a legislações esparsas sem uma visão uniforme. A disciplina dos fundos, e esta é mais importante, porque nós temos textos legislativos e reguladores, ditados, portanto, pelo Congresso Nacional e por órgãos reguladores, de forma absolutamente contraditória sobre institutos que são exatamente os mesmos. Ou seja, nós tratamos o grupo de consórcio, que é uma coletividade de pessoas que exercem co-propriedade a titularidade sobre determinada quantia, de forma distinta dos fundos de investimento, que é um grupo de pessoas que exerce a co-propriedade ou condomínio sobre recursos e sobre bens da coletividade. Da mesma forma que tratamos de maneira distinta os planos de previdência complementar, que vinculam uma série de pessoas que exercem a co-propriedade sobre o patrimônio comum. Então, nós temos três figuras idênticas e temos outras. Falamos sobre fundo garantidor de crédito, falamos sobre fundo de garantia para o tempo de serviço, ou seja, o Instituto Fundo, fundo de recursos, de uma coletividade de pessoas, esse Instituto não foi tratado de forma uniforme, harmônica e adequada por parte do nosso legislador. Também não há legislação cuidadosa e primorosa sobre fundo garantidor de crédito. Portanto, a disciplina do fundo garantidor de crédito e do fundo de recursos que ele gerencia tem ficado a cargo de um estatuto aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Nós precisamos de legislação sobre esse assunto, nos moldes do que exigia o inciso VI do artigo 192 da Constituição Federal. Muito bem. Este é, precisamente, o papel da análise jurídica da economia. Esse estudo começou no Brasil por uma iniciativa que tive num pós-doutorado desenvolvido na Espanha a partir de bolsa concedida pela CAPES e que foi usufruída de 2009 a 2010. naquela oportunidade eu me dediquei a entender o funcionamento da economia, a conhecer as políticas monetárias, a estudar as correntes de Keynes, a Escola Austríaca de Economia, a entender os institutos e percebi a necessidade absoluta de um contraponto à análise econômica do direito. Enquanto a análise econômica do direito cuida de analisar a prática da justiça e a prática processual do direito à luz dos princípios da economia, da eficiência, da celeridade, nós não encontramos nenhum contraponto, ou seja, nenhum esforço do direito em estudar a economia, entender os seus mecanismos, relacioná-los ao mercado financeiro, às políticas monetárias, às operações que se celebram no campo do mercado bancário, no campo do mercado de títulos e valores imobiliários, no campo do mercado de seguros e previdência complementar, no âmbito do mercado de derivativos, por exemplo, enfim, nós não temos nos dedicado a entender a economia e o mercado financeiro, para fazer praticar a verdadeira justiça, para entender não o direito com óculos da economia, mas a economia com óculos do direito. Isto é algo que nos pareceu pertinente e que nos sensibilizou durante o estágio pós-doutoral na Espanha e que nos levou a desenvolver vários estudos que agora retribuir à população brasileira por meio de pareceres, de documentos, de publicações oferecidos à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e a outros órgãos auxiliares da justiça para efetiva prática do direito, para que balizas sejam imputadas àqueles que praticam a economia sem a preocupação com justiça dos seus atos, com correção e a licitude daquilo que vem praticando. Porque, afinal de contas, para que serve a economia e para que serve o direito se não para o bem-estar da população e das pessoas? Acima de qualquer quantia existem as pessoas, as vidas e os valores não financeiros, mas os valores morais, éticos e de direito que permeiam a nossa vida. Então, precisamos para cumprir os propósitos da análise jurídica da economia, trabalharmos juntos com os economistas, trazê-los para a mesa, conversarmos com eles, entendermos, pesquisarmos, recorremos aos conceitos tanto clássicos quanto modernos do direito. Não podemos desprezar a doutrina tradicional e o instituto já consolidados no direito sobre a alegação de modernidade, mas também não podemos deixar de analisar as operações modernas, técnicas, muitas delas implementadas com propósitos louváveis e outros não, porque senão ficaríamos à luz de um direito desatualizado e incompatível com a nossa realidade fática. Olá, professor, meu nome é Yuri Dantas, eu gostaria de saber qual será a reação do Banco Central diante da proposta de inserção de capítulo dedicado ao mercado financeiro do Código Empresarial. Quer me parecer que o Banco Central não vai ver com bons olhos a inserção de temas relacionados ao mercado financeiro e principalmente às atividades bancárias, num projeto de Código Comercial e, portanto, num próprio Código Empresarial, porque isso significaria balizas à sua atuação. Como nós não temos aquela lei complementar prevista na redação original do artigo 192, o que tem acontecido é que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm se sentido livres para editar as regras que entendem pertinentes para o mercado financeiro, sem nenhuma baliza, sem nenhum limite, sem nenhum parâmetro, sem margem. A partir do momento em que nós tivermos uma legislação tratando do mercado financeiro, especificamente do mercado bancário, é certo que essa legislação vai funcionar como bordas para a atuação do Banco Central. e isso em alguma medida deve causar um desconforto pelo menos no primeiro momento, porque várias agências reguladoras às vezes extrapolam as suas funções pleiteando se transformarem em legisladores ao invés de reguladores nas bordas da lei e de fiscalizadores efetivos, que é o que nós mais esperamos dessas agências todas, inclusive do Banco Central. Uma outra questão que é muito importante na análise jurídica da economia, que precisa nortear o legislador num projeto de código empresarial, é a compreensão de que o momento não significa sucesso ou insucesso da economia como um todo. Nós temos a falsa impressão de que quando a economia está no seu período de burburra em espanhol, de boom em inglês, de bolha no Brasil, os governantes daquela época são muito bons em economia, são excelentes, ou seja, aquele é um ótimo governante. Em compensação, aqueles governantes que assumem a condução do barco no momento desfavorável do ponto de vista econômico, isso não é atribuído a um governante, isso é atribuído à política econômica que se desenvolve em todos os países. A opção entre a escola keynesiana e a escola austríaca, a opção em elevar o compulsório e com isso reduzir a produção de moeda escritural e consequentemente a quantidade de moeda escritural ou reduzir, não, elevar o compulsório ou reduzir o compulsório propiciando que a moeda escritural seja produzida em larga escala, mesmo sabendo que hoje isso significa boom, amanhã isso pode significar crise. Então, temos que ter essa consciência que a economia ela pode caminhar de forma crescente, mas suave, sem tantas crises, ou ela pode funcionar de forma crescente ampla com várias crises, com várias turbulências e vários problemas. Isso não significa que o bom administrador é aquele que governava o país, o estado, o município ou as instituições na época do boom. e que péssimo administrador é aquele que navega em mares um pouco mais revoltos, um pouco mais difíceis. Aqueles que trabalham e que vão cuidar de traçar os parâmetros do direito empresarial, que vão cuidar de elaborar, contribuir para a formação da nossa economia, tem que ter essa ciência. Não se podem deixar iludir com indicadores momentâneos de economia. Também uma coisa muito importante que se apreende da análise jurídica da economia e que se pode aproveitar na elaboração dos textos legislativos é a direta conexão do micro com o macro. Ou seja, no campo da economia isso é mais comum. Ouvimos falar de microeconomia e macroeconomia e nós aqui pouco praticamos essa distinção no campo do direito. Não diferenciamos e não vislumbramos a repercussão enorme que o micro direito, ou seja, que uma decisão judicial isolada pode ter no macro direito ou na realidade jurídica do país. Não há macroeconomia sem análise da microeconomia, da mesma forma que não há macro direito sem análise do micro direito, ou seja, de cada uma das decisões judiciais que são proferidas nos processos relativos a qualquer tema e principalmente ao tema econômico. esse é o ineditismo da análise jurídica da economia. Poucos são os trabalhos publicados sobre esse assunto, poucos são os estudos desenvolvidos nessa linha, mas de muita relevância são todos eles e de ainda maior relevância será a divulgação desse estudo, dessa forma de trabalho e a incorporação dessa nova disciplina ou pelo menos de seus setores como o mercado financeiro, o estudo da economia aplicável às práticas relativas à moeda, tudo isso de modo a renovarmos o direito empresarial, de modo a renovar os programas das faculdades de direito, de modo a transformarmos aquela divisão tradicional, parte geral, sociedade, títulos de crédito e direito empresarial, incorporarmos uma realidade que nós não conseguimos esconder. Afinal de contas, muito mais da metade das demandas em curso nos tribunais brasileiros em matéria de direito empresarial versam sobre contratos bancários e contratos financeiros, o que demonstra que nós não podemos e não devemos ficar à margem disso. Precisamos estudar o mercado financeiro, estudar a economia, tudo de forma a dar uma satisfação à população brasileira e a zelar pelo bem-estar desse povo que quer entender tudo que vem sendo praticado no mercado financeiro para aprovar para aprovar ou para rechaçar, para aplaudir ou para não permitir. Nós precisamos, nós estamos na fase, esse é o momento de nós analisarmos a economia, compreender os seus institutos e usar desse conhecimento em prol da população brasileira, dos consumidores, daqueles que utilizam o sistema financeiro nacional e que fazem dele parte para o desenvolvimento das atividades das micro, das médias, das pequenas e também das grandes empresas. Para encerrar, teremos a última pergunta dos estudantes. Olá, professor. Eu sou o Gabriel Chan e queria saber qual a posição dos tribunais brasileiros acerca do direito de restituição do poupador de aliquilação ou falência de banco? Em primeira instância, esse caso foi discutido em Minas Gerais, na primeira vara de falências, atualmente primeira vara empresarial, cuja titular era a doutora Márcia de Paolo e Balbino, no âmbito da falência do Banco do Progresso. A sentença foi favorável aos depositantes correntistas e, portanto, determinou-se a restituição do dinheiro que eles tinham depositado na instituição financeira naquela oportunidade falida. Houve a interposição de recursos pelo Banco Central do Brasil e o Tribunal de Justiça de Minas, com diversas composições, confirmou as sentenças de primeiro grau de modo a reconhecer o direito de restituição dos depositantes correntistas. O Banco Central manejou, então, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça que analisou a questão sem o enfoque constitucional. Ou seja, analisou o tema sem considerar os princípios constitucionais da propriedade e de defesa do consumidor que foram fundamento tanto da sentença de primeiro grau quanto dos acórdãos do Tribunal de Minas. E o Superior Tribunal de Justiça, considerando o leading case, o recurso especial 501-401, entendeu não caber o direito de restituição, o que ensejou a interposição de diversos recursos extraordinários aos quais o Supremo Tribunal Federal não deu desfecho enfrentando o mérito. Ou seja, não há ainda pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito desta questão. E, então, nós ainda não temos uma definição de se o Brasil na linha da tendência norte-americana e inglesa não vai permitir o direito de restituição dos depositantes correntistas, tratando-os como credores quirografários, ou seja, os últimos a receber, ou se o Supremo Tribunal Federal brasileiro vai caminhar na linha dos tribunais franceses e espanhóis no sentido de reconhecer que o direito é do depositante correntista e, portanto, eles têm o direito de restituição do seu dinheiro, dos seus recursos financeiros e, portanto, devem ser tratados no primeiro posto ou a restituição deve se implementar imediatamente logo que haja recursos em caixa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br